Estamos de volta com o Magazine Especial de Férias. E vamos combinar, né? Comida de vó é sempre uma delícia. Fica ali guardada nas nossas lembranças. E foi isso que aconteceu com o Bruno, o nosso convidado de hoje na Cozinha com a Ludi. Ele vai ensinar uma receita super prática com camarão que ele aprendeu a fazer com a vó. Dia desses eu estava vendo as mensagens que chegam aqui no meu direct do Instagram e aí eu vi a mensagem da Pamela dizendo que ela tinha um primo que cozinhava muito. muito bem Frutos do Mar e que ele merecia participar da Cozinha com a Ludi. Na hora eu respondi e falei, claro, me passa o contato dele. Ela passou e hoje eu estou aqui na casa do Bruno que vai preparar uma receita deliciosa com camarão. Mas o Bruno começou a história dele com a culinária meio que na família, junto com a sua avó. A sua avó foi quem te fez apaixonar por essa questão da cozinha, Bruno? Me conta. No caso, essa paixão por culinária já veio desde criança. E no caso, família praticamente, né? Porque a minha avó sempre mexeu com isso. E ela tinha um restaurante lá em Belém. Ah, então você cresceu dentro de um restaurante. Isso. Terminava, saia da escola e ia direto pra lá. E ficava até o fim da tarde, justamente, que era o horário que fechava o restaurante e ia pra casa. E a avó ensinou todo mundo a cozinhar. Os filhos, netos. E aí, a sua paixão por frutos do mar, no caso, camarão e caranguejo, veio por conta do Pará, ali, das comidas que você estava acostumado a comer. Isso, comidas regionais, né? Que praticamente é muito forte lá em Belém. E sempre tem camarão e caranguejo. Lá é farto. Pode chegar onde quiser, em qualquer canto que você encontra. E essa receita que a gente vai aprender hoje, é uma das receitas que você aprendeu com a sua avó? Sim, olhando sempre, ela fazendo várias receitas. E uma dessas foi que eu aprendi. Como é o nome dessa receita de hoje? Conta pra gente. É camarão no molho branco, com requeijão e jambu. Hum, então vamos pra cozinha agora aprender essa delícia. Então agora a gente vai ao modo de preparo dessa receita do Bruno, que é um camarão ao molho branco, com requeijão e jambu. Como é que começa? Sim, o modo de preparo é o azeite, né? São duas colheres de sopa de azeite, que você dá na panela. Depois, meia colher de manteiga de sopa também. Depois acrescenta a cebola. Depois a pimentinha. O pimentão. E depois o camarão. Depois fica mexendo pra refogar. Até dar. Um quanto tempo? Acho que uns 5 minutos. Depois disso você acrescenta o leite. Mas só que só a metade do copo do leite, não todo ele. A metade, acrescenta a metade na panela. Aí você pega meia colher de maisena e acrescenta no leite que ficou no copo. E misture bem, pra não ficar aquelas bolinhas no copo, como se fosse leite. Misture, misture e acrescenta na panela. E fica mexendo, até ficar uma coisa consistente. Depois disso você acrescenta o cheiro verde. Aí depois disso o requeijão, por último. Aí você meia colher de sopa de requeijão. E acrescenta no na panela. Aí nisso você mexe, mexe, mexe. Aí pronto. Aí mexe mais ou menos 3 minutos a 4 minutos. Aí já tá pronto. Chegou a hora gostosa. O prato já tá pronto aqui. O camarão da dona Aurora, que é a vó do Bruno. Tá muito bonito. É assim que você monta normalmente pra servir quando você vende o prato pronto. Sim, sim. Você vem com arroz. Isso, vem arroz. Aí vem um camarão no molho branco, né? E o jambu por cima. E olha, eu não me aguentei antes de começar a gravar aqui. Eu já tava era comendo. Mas vou comer de novo. E o Bruno vai me acompanhar. Experimentar esse molhinho branco. Camarão. Bruno, eu não tenho muita certeza se tava bom ou não. Olha. Comi tudo. Uma delícia. E o que eu falei pro Bruno é que o diferencial do prato dele é que o camarão é muito bem temperado. Às vezes a gente come pratos com camarão, a pessoa coloca muito tempero no molho. Mas o camarão em si não tem gosto nenhum. E no caso do seu, muito bem temperado. Parabéns, viu? Obrigado. Qual é o segredo pra deixar esse camarão temperadinho assim? Não, o segredo é simples. Quando você descongelar o camarão, você espreme uns três limões pra um quilo. Um quilo assim, você pega e corta os três limões e espreme dentro dele. Assim, em cima dele. E nisso você bota o pimenta do torreno a gosto, colorau e o sal. E deixa ali apurando. Isso. E deixa ali apurando uma hora, duas horas. Que é isso que faz. Porque muita gente por aí, restaurante, nunca... O que a gente faz? Descongela, tempera rapidinho e vai logo pra panela. Não é assim. Que não vai apurar o gosto. E você fazendo desse modo, não. Ele vai apurar, você vai sentir o gosto do camarão e ficar perfeito. Gente, olha, ficou uma delícia. Façam em casa. É uma receita muito legal pra você servir num evento diferente, né? Um aniversário, um jantar especial. Simples de fazer. Não é difícil. E assim, o ingrediente mais carinho é o próprio camarão. Mas o resto dos ingredientes são bem acessíveis, bem fáceis de encontrar. Então é aquela receita especial que você tem que ter em seu caderninho de receitas pra quando tiver aquele evento que você precisa surpreender os seus convidados. E, Pamela, obrigada, viu? Por ter me mandado a mensagem. Por ter me dado a convidada de comer esse prato maravilhoso. Sucesso, viu, Bruno? Obrigado. O carnaval tá chegando e nessa época muita gente corre pras academias em busca de um corpo mais sarado, condicionamento físico pra aguentar os dias da folia, não é isso, Ludi? Isso. E se você é uma dessas pessoas, então fica ligado, porque vamos mostrar agora algumas das atividades que estão aí nas academias pra quem quer resultados rápidos. A gente não é fácil, mas vale a pena. Eu, inclusive, experimentei alguma dessas aulas e, olha, suei bastante. Vamos rever. Isso! Manter o ritmo! E eu tô aqui pra mostrar três opções pra você se preparar pro carnaval e pra vida, né? Porque o exercício faz bem, emagrece. O primeiro é o Projeto Caveira. E o Michel que vai explicar, porque esse nome já assusta um pouco. Michel, como é que é isso? Bem, o Projeto Caveira é uma semana de avaliação na nossa bioimpedância. São 30 dias de projeto. Nesses 30 dias você deverá ter assiduidade. Segundo, alimentação. Se possível, direcionada por um nutricionista. Caso contrário, pelo menos tirar as besteiras. Depois teremos uma reavaliação. E no final de tudo, faremos uns cálculos pra saber de que forma esse aluno melhorou. E teremos uma premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. E essa premiação será em dinheiro. Fica magro e fica rico. Olha aí, ó. Só vantagem. Nada melhor do que começar o ano com um estímulo desse. E aí, os exercícios são exercícios funcionais. É indicado pra quem? Pra quem já faz alguma atividade física? Quem tá começando do zero pode fazer? Bem, a atividade é indicada pra todas as idades. É do zero, dos 8 aos 80. Então, adolescente, você que é iniciante, você que é intermediário, você que é atleta. Então, qualquer pessoa poderá fazer atividade. Até porque nós trabalhamos com um método onde existe progressão e regressão. Você vai treinar daqui a pouco. Então, caso você fique leve o exercício pra você, eu vou lá e aumento a intensidade. Poxa, professor, ficou pesado. Vou lá e diminuo a intensidade. E assim daremos continuidade na nossa atividade. São vários exercícios aqui, né? E aí a pessoa perde bastante peso, mas também ganha massa, que é importante pra vida. Isso. A ideia durante a semana é o quê? Fazer uma prescrição semanal, onde no final da semana vamos trabalhar peitoral, costa, bíceps, tríceps, pernas. Trabalho de agilidade, velocidade, coordenação, propriocepção, potência. E hoje a proposta é o quê? Trabalhar as costas e trabalhar a potência. Então vamos lá, Michel, que eu preciso me preparar pro carnaval, porque as férias aí... Foi legal, não? Não foi legal? Aliás, foi ótimo. Foi ótimo. Eu pedi mais. Então a ideia é aproveitar agora. Já aproveitou, agora é ralar. Vamos lá. Projeto quadril pra trás. Coluna extremamente alinhada. Mão na direção do peitoral. Abriu na linha do peitoral. Sem jogar pra trás, Lili. Isso. Abriu mais esse peitoral. Isso. Isso. Força nessa perna, bora de mil. Isso, isso. Bora, até aqui. Até aqui. Bora. Corrida comigo. Corrida, corrida, corrida. 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 Inspira. Solta o ar. Boa, garota. Inspira. Solta o ar. Só 368 repetições. Vamos lá, garota. É, então pra quem tá querendo se preparar pro carnaval, quer curtir todos os dias com muito gás, é bom começar aqui, né? Começar agora. Então não deixe pra depois. Começa ontem. E agora a segunda opção pra você, não, calma, não é musculação, vem pra cá que o negócio é diferente. É na bicicleta, pra você que gosta de pedalar, só que aqui é muito mais intenso. É o bike local e o Elton vai explicar como funciona essa aula que tá bombando nesse período pra carnaval. Bem, gente, a aula funciona da seguinte maneira. Ela trabalha o condicionamento cardiovascular, trabalha o condicionamento respiratório, né? Além de tonificar a musculatura, principalmente na parte inferior. Ou seja, pra quem vai pular aí nos blocos de carnaval ou mesmo na avenida, é perfeita. É perfeita, porque ela trabalha a resistência muscular localizada, né? No quadríceps, além do condicionamento cardio, né? Então pra você que quer pular carnaval, tá bom? Fica a dica. E aí pra quem ficou interessado, tem alguém que não pode fazer alguma restrição? Como é que funciona? É assim, normalmente quando o aluno vem pra academia, nós fazemos avaliação física, né? E nessa avaliação física, uma das perguntas que estão na anamnésia é se o aluno tem algum problema de hipertensão, se algum aluno tem algum problema na patela, entendeu? E conforme o aluno for, nós vamos adaptando o treinamento a ele. Isso, postura. Isso. Começa a aumentar a velocidade aí embaixo, gente, ó. Quem vai pular carnaval aí? Levanta a mão. Banda da bica, banda do galo. Quem vai? Olha aí. Celerar! E carnaval, que é carnaval, precisa ter dança, né, galera? E uma aula que é muito divertida é a aula de ritmos e ainda traz muitos benefícios. A Jussara e a professora, me conta um pouquinho dos benefícios que essa aula pode trazer pra quem tá querendo se preparar pro carnaval. Então, a aula de ritmos, como o próprio nome já diz, é uma aula de ritmos, ela tem vários estilos musicais e várias intensidades diferentes, que proporciona ao aluno uma perda de caloria bem grande. O gasto calórico vai de 500 a 800 calorias, dependendo de cada aluno, né, da intensidade de cada um. E olha, nesse período do ano, janeiro, fevereiro, a procura aumenta muito? Sim, sim. Esperando de dezembro, janeiro, fevereiro, preparação pro carnaval, a academia é bem lotada, podem ver. Olha, e eu, claro, né, quero me preparar pro carnaval. Já passei aí pelo funcional, pela bike, agora é hora da dança. Vamos lá, amiga? Me ensina uma coreografia, eu sou muito ruim. Vou logo as bizandas. Nesse período tem as músicas do momento, né, as modinhas. E não pode faltar no repertório a música deu onda, que a gente vai ensinar o pessoal da escada. A sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda, você sentando no mozão me deu onda. Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando, quando o mundo viva essa história, ele é a dama Aí eu sou vagabundo Oi, gente, bom dia. No nosso momento Beleza e Bem-Estar de hoje, eu quero explicar pra você a importância de fazer um processo de desintoxicação do corpo, o que conhecemos como detox. Mas o que seria detox? Detox vem de uma palavra chamada detoxificação ou desintoxicação. A má alimentação, a pouca ingestão de líquidos, a vida corrida que a gente leva faz com que o nosso corpo desenvolva uma série de reações químicas e libere no nosso organismo substâncias tóxicas, que vão prejudicar a nossa saúde e levando até mesmo a aparecimento de doenças. É por esta razão que é importante, pelo menos duas vezes ao ano, você fazer um processo de detox, limpar o seu organismo com o objetivo de melhorar o funcionamento dele, aumentar o seu metabolismo, melhorar o funcionamento do seu intestino, aquele inchaço abdominal. Isso é muito importante. Então, na oligoflora nós fazemos esse processo de detox. Você pode estar ligando pra lá nesse momento e você pode estar agendando também a sua consulta estética conosco. E nós vamos verificar se você pode estar realizando esse procedimento. Vai ser um prazer receber você lá conosco. Você pode também tirar suas dúvidas através do meu Instagram, se você quiser saber mais sobre esse processo de detox. Semana que vem nós teremos mais dicas aqui no nosso Momento Beleza e Bem Estar. Comigo, doutora Janaína Libório. Tchau, tchau. O Magazine de Férias de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, mas amanhã a gente está de volta revendo os melhores momentos de 2017. Isso mesmo. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.